Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wills e sejam bem-vindos ao quarto episódio dessa série de Minecraft Sem Limites E hoje finalmente chegou o grande dia, o dia que a gente vai tentar ir pro The End galera e zerar essa nossa nova série aqui no canal Se você quer ver essa doideira acontecer, já sabe, deixa teu like e se inscreve no canal, ouvi no canal aí que mais da metade das pessoas que estão acompanhando essa série não são inscritos Então se inscreve aí pra poder acompanhar mais episódios de Minecraft E pessoal, no nosso último episódio nós paramos aqui dentro dessa gruta e o nosso próximo passo agora é procurar Endermans pra poder fazer pelo menos umas duas pérola do fim Bom, uma pérola vai ser pra poder fazer um Ender Chest e guardar alguns itens e a segunda vai ser pra gente conseguir localizar a Stronghold Bom, creio eu que a melhor coisa que a gente pode fazer agora é simplesmente esperar a noite passar pra conseguir pegar essa pérola Aí ó, o cara já tá começando a anoitecer, o próximo passo é esperar spawnar os cabeção do Enderman Já já vai brotar uns por aí, a gente só olha pra eles, eles vêm aqui e a gente mata, sem segredo nenhum Aí ó, não preciso fazer nada véi, só meus comparsas já matam por mim ó Ou se mata também né, pulando aqui Mano, os caras vão se matar véi Que burro Ó lá galera, acabei de achar um, já era, tá vindo Ó o bicho vindo moleque, ó o bicho vindo moleque Ó o bicho vindo moleque Uhul, conseguimos véi Aí galera, conseguimos aqui já a nossa primeira pérola Next step, tacar um pó de Blaze aqui e a gente vai conseguir fazer um olho do Enderman Uhul Então pessoal, nosso próximo passo agora então é testar a pérola pra poder ver aonde que tá a Stronghold Pra qual direção ó, vou jogar Joguei, tá indo pra lá Ixi, não, não vai cair no... vai cair lá no Void Peguei, aí boa Então a nossa Stronghold está pra aquela direção aí galera A maneira mais fácil da gente chegar lá véi é sair empilhando o bloco aqui véi Não tem outra alternativa, quer dizer, até deve ter, mas... Preguiça Aí galera, finalmente estamos aqui já então em terra firma Nosso próximo passo é andar pra aquela direção ali onde tá a Stronghold Como vocês sabem cara, a Stronghold por padrão ela costuma ser bem longe do spawn né Então a gente não vai jogar a pérola de novo pra gente não ter o risco de perder a pérola Então a ideia mesmo é a gente andar pelo menos ali uns 300, 500 blocos pra frente E depois rejogar a pérola né Porque a gente pode aproveitar e não ter o risco de perdê-la Aí galera, fonte de alimento pra nós aí Mais 3G de jogo disponível aqui ó Comida free, free food for us Fisk, inglês e espanhol é Fisk Tamo com comida suficiente pra sobreviver durante algum tempo aqui no jogo já Deixa eu só terminar de pegar cara, os restos de bicho aqui que é alimento né Alimento é o mais melhor Opa, olha o que eu encontrei ali Como que não ganhou, rapaziada Morreu Aí pessoal, estamos aqui já então com todos os alimentos já prontos Vamos então andar pra essa direção que foi a direção inicial Onde a nossa pérola apontou, tá ligado Tomando é claro muito cuidado pra não morrer Se for o caso, os MLG Aí galera, eu tava pensando aqui cara Que uma das melhores coisas que poderia acontecer agora É a gente conseguir encontrar uma vila aqui, tá ligado Porque encontrando uma vila, a gente talvez poderia ter a sorte de encontrar algum villager que venha de encantamento Principalmente Silk Toad, tá ligado E aí tendo Silk Toad ia ficar muito mais fácil fazer a nossa Ender Chest Na verdade não fazer, mas conseguir tirar ela né Quebrar ela sem perder os itens Tá, dúvida cruel Eu vou por aqui, ali não tem fim Eu vou por ali, ali tem continuação É mais longe, eu vou por ali mesmo Caraca meu Quase que a série vai pro limbo Caraca mano Como assim véi Só quem viu, viu, quem não viu, não vai ver mais Mano, acontecer É a segunda vez na série que eu faço essa burrada Nossa, de novo mano Você parece burro Mandando enrolar pra vocês aí Esses bichos estão me atrapalhando muito mais Do que eu achei que poderia atrapalhar É o lobo empurrando, atrapalhando Enchendo o saco Eu vou pegar esses porcos Olha aí ó Tá atrapalhando velho O bichinho tá na frente das coisas aqui Aí galera, acabamos de encontrar uma cave totalmente misteriosa aqui Será que vai ter coisa de útil aqui dentro? Talvez não Tá, vamos continuar então andando aqui Porque já já eu quero novamente tacar mais uma vez a pérola Pra poder ver aonde que essa lazarenta vai E se eu estou indo pro caminho certo Eu tô pensando aqui comigo Será que dá pra quebrar o cristal do Ender com bola de neve aqui, véi? Será que ela tem a mesma propriedade da flecha De conseguir quebrar as coisas? Sim, sim, vai ser muito ótimo A gente mata o Ender Dragon com espada de diamante mesmo, tá ligado? Eita prela E a gente quebra os cristais lá com bola de neve Enquanto isso, eu vou só pegar aquele Ender que tá ali ó É vagabundo! Aí pessoal, tô aqui em um mapa backup A gente vai testar agora, cara, vai tirar essa dúvida, esse mito Se realmente dá pra quebrar o cristal do Ender com uma bola de neve Aí ó, vou colocar aqui o cristal do Ender aqui no chão E eu vou tentar acertar ele com uma bola de neve E vamos ver se vai funcionar Cara, funcionou, véi Mano, vai ser muito mais fácil quebrar isso aqui com bola de neve Do que a gente procurar flecha pra poder fazer, tá ligado? Inclusive, eu acho que a bola de neve vai bem alto, véi Então deve dar certo nessa ideia Oh, tá de cara com comida aqui, ó Aí sim, aí que é bom Tô cagado de fome Aí galera, consegui já andar aqui uma distância consideravelmente até que grande Bora procurar aqui uma região plana pra gente novamente tacar a nossa pérola E ver se a gente tá indo pro lugar certo, bora lá Então de acordo com a pérola do fim, nosso próximo passo é ir pra aquela montanha ali, ó Vou descer pra aquela água ali, é muito mais rápido, prático e fácil Pessoal, já estamos a mais de 800 blocos de distância do nosso hospital Realmente andamos pra caramba É provável, talvez, que nós estejamos já perto aqui da nossa End City Da nossa Stronghold Mano, eu tô em cima da areia, véi Eu tô em cima da areia, olha isso Se eu caio aqui, rapaz, já era o fim Cara, que loucura Pô, galera, eu tô pensando aqui comigo, véi Acho que vai ser muito mais fácil andar pelo nível do mar do que andar pelas montanhas, né Então eu vou pular Já era Aí ó, vou montar uma canoa aqui rapidão, véi Pra nós andar aqui nesse oceano Bota a canoa aqui no chão e só vamos, galera Acho que é muito mais rápido andar aqui por essa parte de água, tá ligado? Que fica escalando montanha É muito mais prático, fácil, rapidez Top 10 Catacumba natural da natureza aqui, olha Pode ir passando por aqui, ó, galera Aí, pessoal, acabamos de completar aqui mil blocos de distância do nosso hospital Ou seja, estamos numa distância muito longa É provável que logo, logo a gente esteja chegando na Stronghold Vou jogar a pérola de novo Deixa eu só achar um lugar mais plano aqui pra gente tacar essa pérola Porque eu não quero ter o item afundando aqui no oceano, não, rapaz Aí, pessoal, tô aqui já em terra firme Estou terminando de cozinhar aqui esses alimentos pra gente poder comer É, ó, terminou aqui já Então vamos agora prosseguir aí pra nossa viagem novamente Vamos lá Ó, vou jogar aqui mais uma vez a nossa pérola E ver se a gente tá indo pro caminho certo Ó, joguei Ó, então aparentemente é pra aquela direção dali, galera Vamos lá então Perdi a pérola Se bem que eu tenho uma reserva É, mano Achou que nós ainda estamos despreparados, né É, tá achando errado então Uma hora depois Só vai, rapaz, só vai Nossa senhora, olha o leg Fudeu Aí, pessoal, estamos aqui já em uma área plana Eu já andei pra caramba Vamos então testar novamente pra ver aonde que essa pérola vai marcar, ó Joguei Ó, tá marcando que é pra lá, galera Eita, pô, do meu paulo daqui, vai Cai, 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 peguei O cara é profissional, filho Maior pegador de pérola do Brasil Tá, então de acordo com os meus cálculos O próximo passo é andar, galera, seguindo mais pra cá, ó Vou subir aqui nessa montanha Aparentemente é uma montanha do bioma deserto Tá, então tamo aqui no pico do Himalaia O próximo passo é jogar a pérola de novo Pra ver onde é que vai dar Vamos lá, julgue Ó, tá indo pra lá, cara Deu uma curvatura Porque nós tava vindo pra cá Então quer dizer que temos um ótimo sinal, hein Já estamos a mais de 1500 blocos de distância da nossa casa Provavelmente tem alguma coisa boa pra cá Vamos ver Tá, então já que tá vindo pra cá Vou subir essa montanha Vou subir essa montanha aqui de novo E irei tacar a pérola novamente Pra conferir aonde que vai dar É, ó, já que tá vindo pra cá a pérola Eu vou subir essa montanha de deserto aqui E vou jogar de novo Pra poder conferir aonde que vai dar esse negócio Ó, tá indo pra lá, galera Mano, essa montanha inteira de areia, véi Imagina se eu quebrar esse bagulho e desmoronar, véi Opa, tá voltando Tá voltando, galera É aqui embaixo, mano Quebrou Vou cavar Vou cavar, tô nem aí Falou pra vocês e eu, banho de vacilão Ó o vagabundo aqui Galera, tem que ser aqui, véi Não é possível, mano Se não for aqui, deve ter alguma região pra cá Vou cavar pra baixo Seja o que Deus quiser Ó, ó Encontrando caverna Fica muito mais fácil encontrar stronghold, hein Encontrando meu mob spawner Ótima Será que tem alguma coisa aqui dentro do baú? Vamos ver É, maçã dourada é perfeito, véi Por agora não Vamos andando por aqui, véi Mano, eu tenho certeza, véi Ó, a melhor forma de encontrar essa bagaceira É andar pelas cavernas Ai, tá pronto esse bicho ali, véi Ai, tá fodeu, cara Tá botando lascar a lenta aqui debaixo Ô, louco Peguei um arco bolado aqui, ó Inquebrabilidade e força 1 Vou usar isso aqui no The End, né Bora, mano Bora, mano Cadê essa bolsa dessa stronghold, véi Cara, o vídeo pode tá bem curto Porque eu editei bastante Mas já tô, véi Ah, comecei a gravar as duas São 4 e meia Então, 2 horas e meia Opa, opa, opa Acabei de encontrar aqui, ó Tijolos Tijolos, tijolos Stronghold, mano Encontrei, encontrei, véi Encontrei o castelo subterrâneo pro The End, véi Mano, olha isso, véi Missão quase que cumprida O próximo passo Aí lá pro End Só que antes disso Mob spawner dentro da stronghold, véi Aí sim, mano É muito OP isso aqui Aí sim Isso aqui, agora sim Isso aqui virou uma dungeon de verdade, véi Caraca Tá, aqui não tem nada que pressa pra nós Mano, muito bom Consegui me encontrar na stronghold O próximo passo, véi É encontrar o nosso portal E pra que não manja Dentro da stronghold A gente consegue encontrar baús Que também tem olho do fim Então, com certeza Vai auxiliar a gente bastante aqui, ó A montar nosso portal do fim Tá, porra Mais um dungeon ali, véi Caraca Mano, que diacho de Que diacho de mina Essa de stronghold E essa que tem mob spawner, véi Caraca, se o Minecraft fosse assim Esse é mais top jogar, véi Olha isso, que top Mano, esse negócio Esse Minecraft tá errado, né Galera, peraí Não, não Cancela O produção Cancela esse jogo, véi Mano, como assim, véi Três dungeons No stronghold do Minecraft, véi Que insano, véi Será que tem alguma coisa a ver Com a geração de mapa, véi Que é diferente, sei lá Mas é muito mais top Invadir o stronghold Que essa de spawner aqui, ó Dá muito mais emoção, tá ligado Muito mais isso Tá, galera Então, isso aqui é o seguinte O próximo passo nosso É encontrar baús com olhos do fim Pra poder facilitar A nossa montagem do portal Que eu não sei onde é que tá o portal ainda Tá aqui, ó Eu imaginei que essa dungeon A gente iria encontrar ela, cara Na superfície Por causa das montanhas Mas realmente Ela segue o padrão, né Que é na base subterrânea Aqui na parte subterrânea do mapa, ó Encontramos mais regiões Mais continuações Aê, rapaziada Encontrei aqui, ó Vou quebrar o spawner Pra spawnar o nosso ofício Beleza Encontramos aqui já O nosso portal do End Olha que maravilha Só que o nosso próximo passo agora, cara É correr atrás de pérola Pra poder completar o portal Normalmente Alguns baús aqui Pra stronghold Às vezes tem umas pérolazinhas De presente pra nós Mas não é sempre que tem Tá ligado? Vamos ver se a gente encontra Nessa aqui Ah, encontramos duas Mas ainda não é o suficiente Se eu não me engano, cara Tem uma sítio do Minecraft Que na stronghold Você encontra todas as pérola O suficiente Pra montar o portal Tá ligado? Mas acho que não é sempre Que você encontra isso Mas pelo menos, ó Tamo com três aqui já Falta nove Vou terminar de explorar Aqui nosso stronghold Pra gente Se a gente conseguir encontrar Mais alguma coisa de útil Pra gente Se a gente encontrar Show Se não, paciência Deixa eu ver o que tem aqui dentro Comida Mais um olho do fim Ótimo Será que tem mais coisa pra cá? Bora ver Hum, não Ó, tem mais continuação Pra onde? Pra cá Vou subir aqui pra ver Será que tem mais algum lugar Que a gente não viu ainda? Que deve ter alguma coisa pra lá? Ó, pra cá talvez tenha mais coisa Vixe Maria Aê, tamo quase completando, véi A missão de ir pro End No infinito Será que o End é infinito, galera? Também? Ó, mais um baú Ó, aqui pra baixo Não sei se tem mais coisa Vamos seguir a... Vamos seguir a estratégia de raciocínio aqui Ó, pra cá tem continuação Ou não? Acaba por aqui mesmo, né? Ó, tem uma região aqui Que eu não vi ainda, hein Que tá escuro, véi O que tem aqui dentro? Prisão Jáulas Bora descer a espiral do silêncio aqui Termina por ali Aí, galera Encontrei aqui mais uma região Que a gente não explorou ainda Cara, ainda tem muito mais coisa Pra gente ver aqui nessa dungeon Caraca, mano Que dungeon gigante, hein? Ó, tem uma jaula pra cá também Cara, seria ótimo Se a gente encontrasse mais pérola Aqui nessa dungeon, véi Ó Cara, mais um spawner Dentro da Stronghold, véi Mano do céu Esse Minecraft tá pirado Vou pegar só a maçã dourada Que é útil Tem coisa pra cá? Tem Vixe Maria É muito grande isso aqui, véi Nossa Caraca, mano Isso aqui é um labirinto, véi Ensina já pra onde é que eu vou, véi Tá, aqui não tem nada Aqui tem alguma coisa Não tem nada Aqui tem continuação, galera Bora lá, mano Bora lá que não terminou não Ó Então chegamos aqui a um finalzinho Se tem blick pra cá Tem uma coisa pra cá Não tem Bom, pessoal Então nosso esquema agora Vai ser o seguinte, ó Estamos aqui já então Com quatro pérolas colocadas Aqui no nosso portal Falta então oito, né Então o que resta pra gente agora Infelizmente é correr atrás de Enderman Eu sei que isso aqui vai demorar um pouquinho Mas galera Nossa missão de hoje É querer encontrar a Stronghold E foi concluído com sucesso Cês viram aí Vem que nada é impossível Levou umas duas horas e meia de trabalho Mas conseguimos chegar aqui Com segurança e tudo mais Nosso próximo passo É invadir o Ender Ver como é que é E matar o Ender Dragon Pra zerar o Minecraft infinito E aí sim Quero montar a nossa base E pra quem não sabe Cara, nossa base vai ser montada Lá no Ender Isso porque o Ender É o portal principal do Minecraft Até porque a gente pode montar Cara, todas as farms lá no Ender E deixar a parada, cara Rodando que nem, né Tá ligado? Tá ligado Cês entendem Mas galera, isso aqui Vai ficar o próximo episódio Eu fico por aqui Valeu, até mais E fui Ai Nossa senhora